O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Marcelo Rodrigues da Silva. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.just.br Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Caro telespectador do Saber Direito da TV Justiça, meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva e venho tratando no meio da semana a respeito das organizações criminosas, a Lei nº 12.850, de 2013. Nós vimos no primeiro encontro a evolução conceitual de organização criminosa. Nós vimos lá que não havia um conceito legal de organizações criminosas no Brasil e que depois veio o STJ e entendeu que seria aplicável o conceito de organização criminosa previsto na Convenção de Palermo, promulgada por meio do decreto-lei 5.015, de 2004. Depois, o STF veio entendendo que não seria possível a aplicação do conceito de organização criminosa previsto lá na Convenção de Palermo, pois violaria o princípio da legalidade na sua virtude lex populi. Depois, nós vimos no segundo encontro o crime de participação em organização criminosa e também vimos um pouco do conceito lá de organização criminosa da Lei nº 12.850, de 2013, bem como trouxemos as causas de aumento de pena relativas ao crime de participação em organização criminosa. No encontro de hoje, nós vamos estudar um outro crime. Trata-se do crime de obstrução de investigação relativa a organizações criminosas. Crime de obstrução de investigação relativa a organizações criminosas. Então, vamos iniciar tratando desse crime. Esse crime está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013. Diz que é crime quem impede ou, de qualquer forma, embaraça investigação criminal envolvendo organizações criminosas. Impedir ou obstruir, de qualquer forma, crime, investigação penal relativa a organizações criminosas. Esta é a previsão desse crime. E pune a obstrução, esse crime de obstrução de investigação criminal envolvendo organização criminosa com a mesma pena de quem participa de organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos. Nossa, professor, mas a mesma pena de quem participa de uma organização criminosa e quem só obstruiu uma investigação criminal relativa à organização criminosa, responde com a mesma pena, sim, mas, professor, não viola o princípio da proporcionalidade? Eu entendo que viola, sim, o princípio da proporcionalidade e temos até uma doutrina já nesse sentido. Vejam só, então, quem pratica o crime de participação em organização criminosa, responde com a mesma pena de quem obstruiu, só obstruiu, só atrapalhou a investigação criminosa envolvendo a organização criminosa. Isso aí, acho que, fere frontalmente ao princípio da proporcionalidade e isso aí gera uma inconstitucionalidade tremenda. A utilização do preceito secundário, que é a pena, preceito secundário é a pena. A utilização do preceito secundário do crime de participação em organização criminosa para o crime de obstrução de investigação criminal fere frontalmente. Não é proporcional dar a mesma pena de quem participou em organização criminosa a alguém que só obstruiu uma investigação criminal envolvendo organizações criminosas. Então, fica aí a crítica com relação a esse dispositivo, a esse novo tipo penal, a esse novo crime. Fica aí a nossa crítica. A utilização da mesma pena, então, isso aí o Guilherme de Souza Nussi já falou. A utilização da mesma pena para crimes com grau de lesividade diferentes. Vejam que o grau de lesividade das condutas é totalmente diferente. Alguém que participa de uma organização criminosa é muito mais perigoso à sociedade do que alguém que só obstruiu uma investigação criminal. Viola implica a afronta ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Professor, qual é o bem jurídico tutelado por esse crime? O bem jurídico tutelado por esse crime. Nós vimos que a participação em organização criminosa, o bem jurídico é a paz pública. Aqui também é a paz pública? Não. Aqui, o que se protege, o bem jurídico protegido, é a administração da justiça. Administração da justiça. Então, e não a paz pública. Vamos ler o artigo novamente. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação penal que envolva a organização criminosa. Quem é o sujeito ativo? Exige qualidade especial do sujeito ativo? Exige pluralidade. Gente, não, não exige, não exige nada. Só basta uma pessoa ir lá atrapalhar a investigação criminal envolvendo a organização criminosa que poderá incorrer nesse crime. É um crime comum, portanto, pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime monossubjetivo. Concurso subjetivo, pode ser praticado por uma única pessoa, de concurso eventual também, e não mais necessário conforme o crime de participação em organização criminosa. Uma única pessoa sozinha pode cometer esse crime. Vocês devem ter atenção para uma coisa, pessoal. Para que a gente responda pelo crime, por esse crime, ele não pode ter sido parte da organização criminosa. Se ele fazia parte da organização criminosa e começa a atrapalhar a investigação criminal, começa a perturbar, impõe meios para dificultar o delegado de polícia para investigar essa organização criminosa, ou mesmo um processo, uma investigação envolvendo a organização criminosa, ele não pode responder. Por quê? Porque ele já responde pelo crime de participação em organização criminosa. E ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O princípio do nemotenetor sine detegere. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O sujeito passivo é a administração pública. É a administração, porque se prestigia a administração da justiça. Os verbos que são punidos, conforme nós lemos, é impedir, embaraçar. Mas não é a mesma coisa, professor? Impedir, embaraçar, não é a mesma coisa? São sinônimos. Impedir, embaraçar, são sinônimos. Só que impedir é muito mais forte que embaraçar. Quem impede, ele faz cessar a investigação criminal. Agora, quem embaraça, ele atrapalha, mas a investigação prossegue seu rumo. Vejam. Então, vejam também que o artigo do Novo Crime falou impedir, embaraçar, investigação criminal. O tipo fala, o crime fala assim, quem obstrui, quem impede ou embaraça a investigação criminal envolvendo a organização criminosa. em investigação criminal. Em algum momento, a lei falou em processo penal. Quem atrapalha o processo penal? A fase processual, a produção de provas, mas na fase processual, não na fase investigativa. A fase investigativa da investigação criminal é anterior ao processo. A investigação criminal serve para o Ministério Público ter embasamentos, indícios, ter a base para ele oferecer a sua denúncia. Então, a fase investigativa é anterior, antecede o processo penal. Então, a pessoa que embaraça ou impede a produção de provas em processo penal responde pelo crime de obstrução em investigação criminal? Aí é divergente. A questão é muito divergente aí. Temos dois doutrinadores favoráveis e temos um contrário. César Roberto Bittencourt, ele fala que aquele que embaraçou o processo penal não pode responder por esse crime de obstrução de investigação criminal envolvendo a organização criminosa. Por quê? Porque o tipo penal falou apenas em embaraçar ou impedir a investigação criminal e não o processo penal. E eu entendo que César Roberto Bittencourt tem razão, porque essa omissão do legislador não pode ser suprida pelo intérprete. O legislador, ele não pode, o aplicador da lei, ele não pode tentar suprimir, complementar o tipo penal, porque o tipo penal tem que ser certo. Ou seja, não pode ampliar o tipo penal para atingir outras hipóteses. Isso aí é uma garantia do cidadão contra si mesmo. É uma garantia dele, do cidadão. Ou seja, se não tem uma lei prévia incriminando, não há que se falar em responsabilização daquele que embaraça ou impede um processo penal. E temos outra corrente de Rogério Sanches e Guilherme de Sousa Nussi, que entendem que a obstrução de processo penal, quem obstrui o processo penal, também responde pelo crime de participação, de obstrução, de investigação, de processo penal ou persecução penal. Eles entendem, então, quem defende as correntes, Guilherme de Sousa Nussi e Rogério Sanches. Guilherme de Sousa Nussi, ele fala aqui, se pode, se é possível incriminar aquele que embaraça ou impede investigação criminal, que é menos importante que o processo penal, que é menos importante que o processo penal, é possível, então, criminalizar aquele que embaraça ou obstrui, embaraça ou impede uma investigação processual penal. Mas, olha, eu entendo que o Guilherme de Sousa Nussi está errado, porque nem sempre a investigação criminal é menos importante que um processo penal. às vezes, muitas provas são captadas no momento da investigação. Então, eu acho que isso aí é a analogia em Malamparte, proibida o nosso direito. Não é possível que se interprete leis penais em desfavor do réu. Não é possível isso. Não é possível. Eu fico com a segunda corrente, a primeira corrente de César Roberto Bittencourt. Esse crime de obstrução, participação em organização criminosa, ele pode ser cometido de forma livre. É possível a utilização de violência, grave ameaça, fraude, etc. Mas, pelo princípio da especialidade, você pode estar se perguntando, e aquele que se utiliza de violência ou grave ameaça contra a autoridade ou qualquer outro personagem atuante na investigação penal. Não há que se falar em crime de coação no curso do processo. Não há que se falar no crime lá do artigo 344 do Código Penal punido com uma pena bem inferior. Essa pena de 1 a 4 anos do 344. É a pena que nós estamos estudando aqui de 3 a 8. Prevalece o princípio da especialidade, pessoal. O princípio da especialidade. Ou seja, a lei 2850-2013 é especial com relação ao artigo 344 do Código Penal. Então, 344 do Código Penal não é aplicável, entendemos, porque prevalece o princípio da norma, da norma especial. E esse crime, ele é punido a título de dolo, de culpa, só a título de dolo, só se permite a intenção, se ele tiver a intenção de prejudicar a instrução, a investigação penal. Tem que ser, então, um dolo específico com o fim de perturbar, perturbar a investigação criminal, para que não se, para que não se consigam desmantelar a organização criminosa. Se a conduta tiver outra intenção, e se a conduta tiver outra intenção, estaremos diante do mesmo crime, só que quando tiver a intenção de mentir, por exemplo, entregando inocentes, que não fazem parte dessa organização criminosa, ou trazer informações falsas sobre a organização que sabem verídicas para ter o benefício da colaboração premiada. Vejam que, nesse caso aqui, a intenção é mentir para tentar obter um prêmio. Se a intenção for mentir para obter o prêmio da colaboração premiada, ou da delação premiada, como veremos, a colaboração premiada e a delação premiada, elas dão prêmios a quem delata, a quem colabora com a investigação criminal. Elas dão prêmios, desde perdão judicial, redução da pena, substituição por penas restritivas de direito, são várias as consequências, os prêmios que o Estado dá àquela pessoa que entrega aos integrantes da organização criminosa, ou que ele tem uma causa de diminuição de pena. Vejam que, se, nesse caso, a intenção for mentir, mas para obter essa vantagem da colaboração premiada, integrando pessoas inocentes que não integravam uma organização criminosa, nesse caso, estaremos diante do novo crime previsto no artigo 19 da lei 2850-2013. E o crime, a gente, então, responderia pelo crime desta lei, desta lei, da lei 2850-2013, artigo 19. Então, vimos que aquele que é uma pena de 1 a 4 anos. Bom, o verbo impedir consuma-se com a mera paralisação da investigação. Já o verbo embaraçar, ele consuma-se com a conduta indicativa do empecilho, ou seja, dispensa resultado naturalístico, nos dois casos mais é possível a tentativa. Pessoal, parece que temos uma pergunta de um aluno. Vamos à pergunta? Se o advogado se utilizar de medidas cautelares para atrasar alguma investigação, ele pode responder pelo crime de obstrução? Se um advogado ele começa a embaraçar mais legitimamente a investigação, ele interpõe medidas cautelares, ele quer defender o seu cliente a qualquer custo, ele vai responder pelo crime de obstrução da investigação criminal envolvendo a organização criminosa? Entendemos que não, não vai responder pelo crime de obstrução. aliás, o advogado ele está no seu exercício regular do direito, ele está exercendo a sua profissão, ele não está, ele está, como bem disse a questão, ele está embaraçando legitimamente. Então, não é qualquer embaraço ou impedimento da investigação que vai, que a pessoa vai decidir nesse crime de obstrução na investigação relativa à organização criminosa. Vejam, então, vejam que o tipo penal, ele fala que se a obstrução da investigação, não fala nada se a obstrução é indevida ou devida, mas entendemos que só a obstrução indevida que vai, vai fazer com que a pessoa responda pelo crime, pelo crime de obstrução de investigação poli, da investigação relativa à organização criminosa. Vamos estudar agora o afastamento cautelar do funcionário público. O artigo segundo, parágrafo quinto da lei 2850-2013 prevê a possibilidade de afastar o funcionário público que tenha indícios de envolvimento em organização criminosa. Afastamento cautelar, cautelar, ele é afastado cautelarmente do seu funcionalismo, do seu cargo, emprego ou função. Essa é a redação da lei. É possível o afastamento cautelar do funcionário público que tenha indício de envolvimento com organização criminosa nessas hipóteses. Sem prejuízo da sua remuneração, ou seja, ele não perde a sua remuneração se ele for afastado em razão de indícios de envolvimento em organização criminosa. O conceito de funcionário público para fins desse afastamento cautelar está previsto lá no artigo 327 do Código Penal. Então, o conceito de funcionário público está no artigo 327 do Código Penal. Vejam, então, que é possível o afastamento cautelar do funcionário público, inclusive, na fase de investigação. Até na fase de investigação é possível. Aliás, digo mais, em qualquer fase da investigação, do processo penal, da persecução penal, tanto na fase processual, bem como na fase anterior, que antecede o processo na fase investigatória, é possível o afastamento cautelar do funcionário público com indícios de participação e organização criminosa. Vejam que foi acertada a lei, né? Pois previu que não é com mero indiciamento, não é com mero indiciamento que ele vai perder, vai ser afastado cautelarmente da sua função pública. por que digo isso? Por exemplo, se o delegado vai lá e indicia alguém, um funcionário público, com suspeita de participação em organização criminosa, com mero indiciamento do delegado, ele já já seria afastado cautelarmente? Não, 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 Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a lei 9.613 de 2012, a lei de lavagem de capitais, que foi modificada pela lei 2683 de 2012, ela trouxe que é plenamente possível que trouxe que o delegado de polícia indiciando a pessoa com suspeita, um funcionário público com suspeita em envolvimento em lavagem de capitais, o mero indiciamento já seria causa para o seu afastamento, seu afastamento cautelar da função pública. Mas o legislador da lei 2850 foi mais acertado. Por quê? Porque esse afastamento cautelar, conforme ensina o professor Gustavo Badaró, Gustavo Henrique Badaró, professor da USP, ele entendeu que, ele fala assim, que o mero indiciamento da lei de lavagem de capitais se com o mero indiciamento já possibilitar o afastamento do funcionário público, estaria violando o princípio da presunção de inocência, ou seja, ele é presumidamente inocente e já está sendo afastado do seu cargo de função pública ou emprego público, é impossível, não se quaduna com os nossos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. mas, e, andou bem então a lei de 1850 porque não falou que é com o mero indiciamento que o funcionário público será afastado do seu emprego ou função pública ou cargo público, necessitará de decisão fundamentada do juiz, o juiz tem que fundamentar e a pessoa tem que estar envolvida, tem que ter se utilizado da sua função ou cargo público ou emprego público para os fins da organização criminosa. Se ele não fez o uso da sua função pública, ele não poderia também ser afastado, mas a decisão fundamentada do juiz foi certeira a lei de 1850 e 2013, corrigiu aquele equívoco da lei de lavagem, a lei de lavagem ainda continua com aquele equívoco, mas foi mais acertada a lei de 1850 e 2013. A lei de lavagem de capitais atual, então é isso a respeito da lei de lavagem de capitais. Então o STF ele entende também que o funcionário público ele só vai perder, só vai recair essa medida cautelar de afastamento do funcionário público se tiver aproveitado as suas funções públicas. Vale dizer, só se houver um nexo funcional, tem que ter um nexo funcional entre a sua função pública e o delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente, conforme já falamos. É possível suspender o funcionário público de metade do seu serviço? só? É possível? Ou mudá-lo de posição, por exemplo, ao invés de afastar ele cautelarmente assim, de tudo? Nós entendemos que é possível, né? A lógica é do menor sacrifício do direito afetado. Na medida em que se autoriza o afastamento da função pública, desse funcionário público, é perfeitamente que o juiz determine só o afastamento de metade das suas atividades. Por exemplo, um policial. O policial lá atua no seu dia a dia na rua, mas ele tem suspeita de envolvimento em uma organização criminosa. então com essa suspeita é possível, então que o juiz seria possível que o juiz determinasse o afastamento total da função pública, independentemente mas sem perder a remuneração, claro, porque o afastamento é cautelar só, não é um afastamento definitivo. Seria possível que então esse esse policial fosse afastado parcialmente, colocar ele numa atividade administrativa ao invés de colocá-lo num afastá-lo cautelarmente de todas as suas funções? É possível, é possível, entendemos que é possível. A opção, então, um importante julgado que podemos citar diz respeito a uma lei mineira, a lei mineira em que determinava uma lei estadual, mineira que determinava que o funcionário público afastado do seu cargo em razão de uma prática, um afastamento cautelar em razão de uma prática de um delito em que o juiz afastou ele cautelarmente, ele, a lei mineira dizia, o estadual mineira dizia que ele perderia parte da sua remuneração nesse período, ou seja, ganharia parcialmente, só parte dos seus vencimentos, reduziria, por exemplo, a metade dos seus vencimentos. O STF analisou isso, se seria possível. O STF entendeu que não seria possível que uma lei estadual reduzisse os vencimentos de um funcionário público cautelarmente afastado judicialmente. Então, ele entendeu que isso violaria o princípio da presunção de inocência também. Uma outra questão interessantíssima diz respeito à possibilidade ou não do afastamento da pessoa que exerce mandato eletivo, afastamento cautelar da pessoa que exerce mandato eletivo. A lei de 2008, de 50, de 2013 não falou o mandato eletivo se vocês lerem bem. Leiam lá. É possível o afastamento cautelar do emprego, função ou cargo público, mas não fez referência ao mandato eletivo. Então, seria possível o afastamento cautelar de alguém de alguém que exerce mandato eletivo, exemplo, de um parlamentar, um deputado federal ou de um senador, seria possível ou de um prefeito, por exemplo, seria possível o afastamento cautelar? A lei não disse nada. Ao revés, mais à frente, nós verificaremos, parágrafo 6º, diz que é possível a perda do mandato eletivo com relação à perda definitiva do mandato eletivo daquele que tem envolvimento com a organização criminosa. Se o legislador realmente quisesse que houvesse a possibilidade de afastamento de alguém que exerce mandato eletivo, teria dito e não disse. Veja o que a lei não falou, então. Importante só mencionar que, em outros casos que não envolvendo essa lei, o STJ já admitiu a possibilidade de afastamento cautelar de prefeito envolvido em crime. É possível, ele entendeu que é possível o afastamento cautelar de prefeito, mas desde que limitado a 120 dias. Por quê? Porque se não houvesse essa limitação de prazo, haveria perda indireta do mandato eletivo, perda indireta do seu mandato eletivo. Ainda, vamos imaginar, o prefeito sendo afastado do seu mandato eletivo cautelarmente, não é nenhuma decisão definitiva, só por ter indícios dele que, dele ter envolvimento com uma organização criminosa. Seria possível o seu afastamento definitivo? Entendemos que, né, o afastamento cautelar, digo, corrigindo, o afastamento cautelar. Por exemplo, um prefeito que fica afastado três anos, o juiz afastou ele por três anos, houve praticamente a perda indireta do seu mandato eletivo, ele foi eleito legitimamente pelo povo. Esta decisão do juiz que afastou seria antidemocrática, por isso que não se permite o afastamento cautelar de alguém que exerce mandato eletivo. Mas o STJ aceitou, mas a lei de 2850 nada, não fez referência à possibilidade e aí vai surgir, vão surgir dúvidas na doutrina e na jurisprudência. Pode ter certeza, anote aí que vai ter divergência na doutrina e na jurisprudência acerca desse assunto. Outro ponto que merece estudo é a hipótese de perda do cargo, emprego ou função ou mandato eletivo. Eu falei que o mandato eletivo, a lei de 2850 previu a possibilidade de perda, mas não previu a possibilidade de afastamento cautelar da função pública ou do mandato eletivo. O artigo segundo, parágrafo sexto, fala que a condenação com o trânsito em julgado acarretará o funcionário público, perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento da pena. Vejam o que a lei fala. Agora, cargo, função, emprego, mandato eletivo, então perdeu, ele pode perder. Se for condenado definitivamente com o trânsito julgado, não cabe mais recurso, ele perderá o mandato eletivo. Aí tem a hipótese de perda de mandato eletivo. A lei não previu a possibilidade de afastamento cautelar no mandato eletivo. Agora, fala na segunda parte aqui, do artigo segundo, parágrafo sexto. Poderá haver interdição para exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos. Vejam que não falou da interdição de mandato eletivo nem de emprego público. E Guilherme de Souza Nussi fala assim, agora, só é possível a interdição para exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos subsequente ao cumprimento de pena. Mandato eletivo, não. Só perde, mas não, ele pode se habilitar depois? Não. Não, 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 não. Vejam só, temos uma lei complementar, lei complementar 64 de 90, você que estuda aí direito eleitoral sabe muito bem que a condenação, olha lá, no artigo primeiro, a linha E, número 10, incluído pela lei complementar 135 de 2010, fala que estabelece que são inelegíveis, inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena pelos crimes praticados por organização criminosa ou associação criminosa. Ou seja, o legislador da lei 2850 não previu a hipótese de interdição do mandato eletivo porque a lei complementar 64 de 90 já traz essa hipótese de perda de interdição pelo período de oito anos porque torna ele inelegível, inelegível. Ok? Então, e quanto ao emprego público que não fez previsão da interdição? Também se aplica aos oito anos? Não. O emprego público infelizmente não tem previsão. Então, a pessoa pode voltar posteriormente a ocupar o emprego público por falta de previsão legal. O legislador errou. Devia ter previsto a interdição também do emprego público. Do mandato eletivo tudo bem porque temos a lei complementar 64 de 90 que trata lá da hipótese de ineligibilidade quem é condenado por envolvimento em organização criminosa perde e tem interdição do seu mandato eletivo. Vamos para uma pergunta de um acadêmico em direito? Depois nós voltamos aqui para discutir a questão e avançamos mais no tema. Um parlamentar condenado por participação em organização criminosa perde o mandato imediatamente ou depende de manifestação do Congresso? E é muito polêmica essa questão. essa questão aí perdurou na mídia vocês aí que estão assistindo já tiveram conhecimento dessa questão. A Constituição Federal olhem lá artigo 55 inciso 6 perderá o mandato o deputado ou o senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Daí o parágrafo segundo do artigo 55 da Constituição Federal diz assim nos casos dos incisos 1, 2 e 6 esse inciso que acabei de ler o 6 que sofrer ou seja perderá o mandato do deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado inciso 6 nos casos do inciso 6 a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal por voto secreto e maioria absoluta mediante provocação respectiva da mesa ou partido político representado no Congresso Nacional assegurada ampla defesa. Vejam só por isso então a STF mudou de posição e com razão com razão porque a Constituição prevê isso nós temos inclusive agora inclusive uma PEC uma proposta de emenda à Constituição que trata em trâmite que pretende alterar esse parágrafo segundo o artigo 55 da Constituição que acabei de ler para definir o que? A perda automática sim em caso de condensões criminais envolvendo deputados ou senadores então não precisaria de manifestação da Câmara ou do Senado só gostaria de lembrar que esse dispositivo só se aplica a senador e deputado federal para prefeito vereador governador presidente da república a perda é automática não precisa de manifestação de outro órgão a perda é automática basta a condenação criminal transitada em julgado ok vamos agora falar um pouco da da investigação quando houver indício de participação policial nos crimes de organização criminosa bom nesse caso trouxe o parágrafo 7º artigo 2º da lei 2850 que nesses casos que houver indícios de policial envolvido em organização criminosa quem irá investigar é quem? não é o delegado de polícia? não quem vai investigar nesse caso é a corregidoria quem instaurará inquérito policial e a expressão da lei comunicará comunicará o ministério público e designará membro para acompanhar o ministério público acompanhar o feito até a sua conclusão qual que é a finalidade desse dispositivo? é garantir a eficiência da investigação por quê? para evitar o que? corporativismo policial investigando policial evita-se o corporativismo por isso que um membro um órgão superior a corregidoria vai investigar nesses casos mas e por que deve haver comunicação do ministério público? porque o ministério público de acordo com o artigo 129 inciso 7 da constituição federal artigo 129 inciso 7 da constituição federal o ministério público ele exerce o controle externo da atividade da polícia e ele então deve acompanhar e ele também o ministério público ele vai fiscalizar a corregidoria ele vai acompanhar do início ao final do feito a redação da lei por isso deve haver comunicação do ministério público Guilherme de Sousa Nussi e César Roberto Bittencourt entendem que essa previsão proíbe o ministério público de investigar o ministério público não vai poder investigar nesse caso esse é o entendimento de César Roberto Bittencourt e Guilherme de Sousa Nussi não é pacífico esse entendimento pessoal não é pacífico Rogério de Sanches Cunha que tem um livro sobre a nova lei 2850 fala que o MP pode investigar ainda mais com a derrubada lá da PEC 37 lembram-se da PEC 37 que queriam retirar o poder do ministério público investigar lembram-se então o ministério público ele no entendimento Rogério Santos ele pode investigar assim ainda mais pelo fato da derrubada da PEC 37 esta previsão então não proibiria o ministério público de investigar não mas para para Guilherme de Sousa Nussi César Roberto Bittencourt só a corredoria porque a lei foi expressa então por isso que não poderia então o ministério público então o promotor de justiça poderia acompanhar essa investigação no entendimento de Guilherme de Sousa Nussi e de César Roberto Bittencourt então temos dois posicionamentos divergentes aí na doutrina e deve ser observado vamos a mais uma pergunta vamos lá é verdade que não existe mais o crime de quadrilha ou bando no Brasil realmente o crime de quadrilha ou bando no Brasil não tem mais esse nome qual é o nome agora associação criminosa então se você vê aí na televisão se você vê aí na mídia nos jornais foi presa uma quadrilha ou bando não existe mais quadrilha ou bando agora é só associação criminosa a lei de 1850 de 2013 mudou o nome de quadrilha ou bando para associação criminosa a quadrilha ou bando deixou de ser crime não a conduta é a mesma mudou assim os membros os membros com a quantidade de pessoas que seria exigida para a configuração de uma associação criminosa no nome de hoje né mudaram houve alterações algumas alterações bem tênu tênu com relação ao artigo 288 do código penal vamos vamos dar uma lida né o nome quadrilha ou bando foi substituído então por associação criminosa qual é a redação agora da lei de 1850 que deu o artigo 288 do código penal que era o antigo quadrilha ou bando olha ele substituiu a expressão do artigo 288 antigo que era associarem-se mais de três pessoas o 288 antigo falava associarem-se mais de três pessoas e o novo conceito do 288 passou para associarem-se três ou mais pessoas ou seja o conceito antigo de quadrilha ou bando exigia quatro mais de quatro pessoas para incidir no crime de quadrilha ou bando ao passo que agora com a lei de 1850 2013 exige-se três ou mais pessoas a lei ela acrescentou também a expressão fins específicos de cometer crime o artigo 288 fim específico de cometer crimes a discussão com relação a esses fins específicos teria algum efeito prático entendemos que o efeito prático disso aí é irrelevante mas qualquer forma tem essa previsão eu não sei o intuito do legislador com relação a esse fim específico e a doutrina também entende que é obscura a intenção do legislador com relação a isso a lei também diminuiu o rigor da majorante da associação quando a associação foi armada antes o artigo 288 quando a quadrilha ou bando era armada ele respondia uma pena duplicada era duplicada agora aumente-se só pela metade ou seja uma lei benéfica o réu e lei benéfica como vocês sabem lei benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos ou seja alguém que foi condenado por quadrilha urbano e utilizou-se de arma de fogo arma de fogo ou qualquer arma porque o crime de associação criminosa não exige só arma de fogo qualquer tipo de arma ou que tenha caráter bélico é capaz de trazer essa causa de aumento então se for praticado por qualquer pessoa hoje aumente-se a pena pela metade então eu havia dito sendo uma norma mais benéfica então retroage para alcançar fatos passados então alguém que foi condenado por quadrilha urbana armada ele terá que retroagir essa nova lei em benefício do réu e modificar sua pena passada a lei também que estamos estudando criou uma majorante de participação de criança ou adolescente não era previsto no quadrilha urbano anterior devendo por óbvio os agentes que conhecerem essa condição etária do menor ou seja o integrante da organização criminosa para responder por essa causa de aumento de pena da associação criminosa ele tem que conhecer a condição etária do menor e a mesma coisa vale lá para organizações criminosas também que tem prevê um aumento de um sexto a dois terços aqui a causa de aumento de pena é até a metade é diferente da organização criminosa a associação criminosa a causa de aumento de pena é até a metade vejam só a lei de 2850 de 2013 alterou o conceito de quadrilha urbano para a associação criminosa do artigo 288a mas esqueceu olhem só o legislador esqueceu de alterar os outros diplomas normativos não houve alteração ou seja ficou uma coisa que no código penal não existe mais quadrilha urbano agora em outras leis especiais tem a previsão de quadrilha urbano vamos citar um exemplo lei de prisão temporária diz que diz o que? que é possível a prisão temporária para quem estiver envolvido em quadrilha urbano mas não existe mais quadrilha urbano e faz referência ao artigo 288 é possível então a a a prisão temporária com relação associação criminosa ainda é possível é possível por que é possível pessoal? porque se deve aplicar o princípio da continuidade normativa utípica o que? continuidade normativa utípica pessoal vocês se recordam do crime de atentado violento ao pudor que passou a conduta do atentado violento ao pudor se denominar estupro ou seja atentado violento ao pudor hoje é estupro não existe mais atentado violento ao pudor atentado violento ao pudor é estupro então a conduta continua sendo crime mesma coisa aqui quadrilha urbano não deixou de ser crime só mudou o nome mudou nome em uris o nome do delito então pessoal é possível a decretação de prisão temporária com relação ao crime da associação criminosa e aí encerro nossa aula mas antes um resumo o que nós falamos hoje nós falamos o que do afastamento cautelar se é possível afastamento cautelar falamos do afastamento cautelar envolvendo mandato eletivo falamos de perda de cargo emprego função pública também da hipótese de interdição falamos da lei complementar 64 de 90 também trouxemos entendimentos do STF parlamentar mandato eletivo quadrilha urbana urbana passou a ser um crime de associação criminosa e foi esse esse é o resumo da nossa aula e deixo aqui o convite para você para o próximo encontro nosso quarto encontro para encerrar para chegarmos no nosso penúltimo encontro relativo à lei 2850 2013 então até o próximo encontro e um grande abraço a você até mais tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br e você também pode